Música Foi aqui que eu quase morri. Idileia do Nascimento, de 36 anos, agora também tem data de renascimento. 1º de agosto de 2023. Eu considero que 1º de agosto é minha data de nascimento de 2023. Eu considero pela terceira, né? A primeira data de nascimento é que eu nasci, a segunda foi pós-um-câncer e a terceira foi essa. Naquela terça-feira, a enfermeira caminhava tranquilamente pela calçada, aqui na Avenida Milão, no setor Celina Parque. Ela estava indo para o Pilates, quando se aproximou de um ponto de ônibus que ficava exatamente neste local. Um veículo do transporte coletivo chegou ao mesmo tempo e foi aí que aconteceu o acidente. Minha reação naquele momento foi muito rápido. Foi pular para trás. Eu não sei explicar muito bem porque, assim, o meu entendimento foi a mão de Deus. Porque, no natural, eu iria para a direita ou para a esquerda, mas não para trás. Felizmente, o abrigo estava vazio no momento da batida. Um circuito de segurança registrou o ocorrido. O relógio marcava às 7h29 da manhã. Edileia conta que o ônibus estava lotado de passageiros. Algumas pessoas a abordaram para oferecer ajuda. Eu fiquei olhando em direção ao motorista, achando que ele tinha passado mal. Aí, depois, eu vim por trás, onde o ponto caiu. E as pessoas vieram até a minha. As pessoas que desceram do ônibus, desceram duas senhoras. Uma estava com uma criança de mais ou menos 7 anos. Me abraçou, pegou em mim, pegou no meu rosto e falou que eu tinha nascido de novo. E a outra tinha gritado que tinha alguém debaixo do ponto. Aí a mulher falou, não, não, ela está aqui. Edileia teve ferimentos leves. A mão foi atingida por pedaços de concreto do abrigo que desabou. Caiu alguns concretos, barrinha pequena na minha mão, no meu dedo, né? Foi onde, quando eu cheguei em casa, que estava bem vermelho. E que eu achei que poderia até ter fraturado algum ossinho. Mas não, quando foi à tarde, já estava tudo bem, já não estava mais vermelho. Apesar do susto, alguns minutos depois, ela seguiu para o pilates. E praticou atividade física normalmente. Na volta para casa, é que a ficha caiu. Eu liguei para minha tia para contar o ocorrido. Quando eu fui para contar, ela falou que já estava passando no jornal. E estava passando na hora. Aí ela filmou ainda e me mandou. Aí quando eu vi aquela cena, aquela filmagem, eu fiquei assustada. Aí começou a me dar um tremor. Fiquei um pouco nervosa. Acho que eu fiquei um pouco com hipotensão, pressão baixa. A jovem fica impressionada sempre que revê o vídeo. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que é a mão de Deus, né? É Deus. Deus sempre teve todo o cuidado em minha vida, em todos os sentidos. Eu não tenho nem o que questionar. No mesmo dia do acidente, a estrutura do ponto de ônibus destruída foi removida pela prefeitura de Goiânia. O local continua sendo parada do transporte coletivo, mas sem abrigo. Agora, há apenas uma placa no poche. A sobrevivente celebra o fato de estar viva e faz um alerta a todos os pedestres. É preciso ter atenção redobrada ao caminhar pelas ruas, porque o perigo não tem hora e nem ponto marcado. Eu nunca fui de ficar em ponto de ônibus, né? Mas eu sempre tive muita atenção, andar na rua, ser muito observadora. Foi inacreditável o que aconteceu. A mão de Deus, né? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação.